Olá, gente peregrina, olá, gente membresina, a Bíblia toda verso a verso que agora está se preparando para caminhar colateralmente a nossa Bíblia livre. Gênesis 22, versos 10 e 11. Abraão ia meter-lhe a faca em Isaac, mas na hora H, o diretor falou, corta! Aí está Gênesis 22, 10 e 11. E enviou Abraão à mão dele e tomou a faca para imolar o filho dele. E gritou para ele o mensageiro de Iarvê dos céus e disse, Abraão, Abraão! E ele disse, Esme. Aí está. Vamos primeiro para uma generalidade. É engraçado o uso do verbo enviar. Na verdade, a gente deve compreender que Abraão estendeu a mão, né? Estendeu a mão para pegar a faca. Mas é o verbo enviar. Você enviar alguém para uma missão. Abraão soltar o pombo e o corvo lá na arca. O judeu usa sempre o mesmo verbo. É esse verbo aí, falar, que é enviar. É engraçado, né? Então, enviou Abraão à mão dele. Vai lá, mão, pega. Mas, na verdade, o sentido é estendeu a mão. Então, Abraão, na cena anterior, havia amarrado o filho sobre o altar. E agora ele fica fazendo as contas. E quando é que vão mandar eu parar essa cena, hein? Aí ele pega a faca, levanta a faca para dar-lhe uma furada no bucho do menino, o filho dele, para imolar o filho dele. E aí os céus se abrem. Aí acontece uma coisa interessante, porque aí é o mensageiro de Yavé. Mal-ar-yer-va. Mal-ar-yer-va. Ou o mensageiro de Yavé. Não é Elohim. Mas aí a gente tem que fazer uma consideração. Geralmente, quando nós temos narrativas montadas com tradições diferentes, quando você separa as tradições, o que sobra faz sentido. Mas nesse caso, não. Se você tirar essa cena, vai parecer que, no momento em que Abraão pega a faca para matar o filho, ele vê o servo. Isso vai ficar mais claro à frente, né? Porque ainda não aparece a cena do servo. Não seria de todo absurdo. Mas parece que fica faltando alguma coisa. Por que que Abraão vê o servo na hora que vai matar o filho? E por que não fala que Lorim faz ele ver? De qualquer forma, poderia ser a narrativa original, e isso aí ser um acréscimo. Mas, se é um acréscimo, funciona adequadamente na economia narrativa. Ainda que haja um estranhamento, porque até aqui era Elorim, ou Elorim, ou Elorim, ou Elorim, ou Elorim, ou Elorim. E agora aparece o Mal-ar-yer-va, o mensageiro de Yavé. Então, é um duplo estranhamento. Primeiro, porque é Yavé, e não mais Elorim. E segundo, porque é o mensageiro. Lembra, no capítulo anterior, o mensageiro de Elorim? No capítulo anterior ou nos versos anteriores? Não me recordo bem. Mas nós já nos deparamos com o Mal-ar-elorim. Estranho. Um Mal-ar-elorim. Mas o mensageiro de Yavé é muito comum na Bíblia. Só não sei se é natural ele aparecer aí. Mas aparece. E ele grita lá dos céus. Quando aparece essa figura do Mal-ar, eu acho que não é incorreto a gente considerar que nós estamos diante de tradições mais recentes. À medida que os séculos passam ainda no Antigo Testamento, mas já dentro do período pós-exílico, a tendência da teologia é afastar Elorim e Yavé do contato com as pessoas e passar a usar a figura do mensageiro, o intermediário. Então, à medida que as interdições do sagrado vão se acumulando na cultura, para manter as histórias de que no passado Elorim e Yavé falavam com as pessoas, os redatores começam a usar essa figura aí do mensageiro. Isso traduz narrativas, com certeza, pós-exílicas e cada vez mais recentes. Essa narrativa me parece ser uma narrativa mais recente. E quando discutirmos a cena do servo, isso vai ficar ainda mais claro, como hipótese de ser uma narrativa muito recente. Então, o anjo de Yavé, porque Mal-ar significa isso, mensageiro anjo, ele grita dos céus, o verbo é esse, né? Clarar, gritar, é o mesmo verbo dos serafim, que um grita para o outro, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Não é dizer, é gritar, falar alto, proclamar, declamar, declarar, mas num tom ritual, performativo. E então, o Mal-ar e Yavé fala, chama Abraão, Abraão, Abraão. E aí, Abraão interrompe o movimento, ele não vai mais imolar o filho, e ele suspende o ato. Se desenha bem aí aquelas duas suspeitas que nós tivemos anteriormente, né? Primeiro, Abraão disse aos servos que ele voltaria com o menino. Pode parecer que ele estivesse mentindo, mas pode ser o narrador já apresentando Abraão como um sujeito que acreditava até o fim. E depois, quando o próprio menino pergunta a ele, mas, papai, cadê o cordeiro? Abraão diz, Elohim verá para ele o cordeiro. Então, nesse momento, me parece que é aquele não falei. O problema desse tipo de consideração é que a narrativa trinca. Abraão estava disposto a matar o filho ou Abraão sabia que o filho não morreria? Essa pergunta é tola porque não tem Abraão nenhum, filho nenhum, e isso é uma ficção. Mas resta pensarmos no que o narrador estava pensando. O narrador, quando monta essa história, está montando a história pensando que Abraão mataria o filho? Não, porque não existe uma realidade por trás do texto. O narrador sabia que o menino não morreria. Não adianta tentar transformar essa narrativa numa cena da vida real e especular, feito um doido, travestido, de maluco, que as coisas funcionam como na vida real. Não funciona nada como na vida real. Funciona como o narrador quer. E o narrador já tinha decidido que o menino não morreria. Então, só adianta ficar brincando com essa narrativa como quem brinca com o seriado da Netflix. Mas por que ele fez isso? Não sei o quê, mas não sei das quantas, não sei aquilo outro. É tudo conversa fiada, porque não tem ninguém ali. Aquele personagem é fictício, não tem nada além daquela cena. Só existe aquela cena. Se você começar a especular, você está inventando outra cena. Porque a cena só existe aquela. Premeditada, filmada pelo narrador e pelo editor. Aí é a mesma coisa. Não tem um mundo real em que Abraão mataria o filho. Isso não existe. Se você quer brincar disso, brinque. Brinque o quanto quiser, mas não vai encher depois o saco das outras pessoas. Então, o que o narrador está fazendo? Porque se ele pressupõe que Abraão, no fundo, sabia que o filho não seria morto, vai entrar em contradição mais à frente. Já veremos isso. E se ele achava que o filho ia ser morto, então ele mentiu. Tanto para o menino, quanto para os servos. O cobertor é curto. Ou a cabeça vai ficar fria, ou os pés vão ficar enregelados. Porque as noites daquela época não eram de verão, não. Muito bem. Interrompemos a cena aqui. Abraão, Abraão, eis-me aqui. Tudo muito artificial e ritual, né? Vamos ver o que é que o anjo de Yavé vai dizer para Abraão. Bem, mas a gente já sabe, a gente já ouviu essas histórias 213 vezes, mas não resta, não custa, não resta, não custa ouvi-la diretamente do hebraico para ver se o que está escrito lá é o que nos contaram, né? E se preparem. Porque tem coisa lá que não é como a tradição nos contou, não. Aguardem. Cenas do próximo capítulo. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário e compartilhe o vídeo com sua rede de contatos. Um bloco. Curtir, comentar, compartilhar. Segundo bloco é o bloco de meter a mão no bolso. Torne-se membro do clube de membros da tenda do Necromante. Pode ser um trilheiro, é muito pouco, convenhamos, sejamos honestos. É muito pouco. R$ 7,99. Sei que há pessoas para quem R$ 7,99 é o dinheiro de dois dias. A essas pessoas eu jamais me dirigiria pedindo para se tornarem membros. Mas não é o caso de muita gente aqui no canal. Há muita gente para quem R$ 7,99 é troco. Mas não se tornaram membros. Há esses para quem R$ 7,99 são troco. Eu pergunto por que não se tornar membro? Forne-se membro. E pode ser um explorador também, um mochileiro, um beduíno ou até um argonalto. Dependendo do valor que você concede ao meu trabalho e ao conteúdo disponibilizado aqui no canal, ainda assim, mesmo o argonauta, convenhamos, não diria que seria pouco mais e parece que seria justo para o que tem. E, finalmente, leia nossa bíblia livre www.nossabiblialivre.com A bíblia livre de doutrina de religião de doutrina de religião de doutrina de religião livre. Uma bíblia traduzida com a pretensão de expressar o que os autores disseram e não aquilo que os pastores querem pregar. www.nossabiblialivre.com Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café.